Você está muito nervosa, não é, querida? Relaxa, deve estar se arrumando. Não, madre, ele pareceu muito decidido em sair quando desligamos. Calma, ele deve estar a caminho. Já esperaram tanto tempo, que diferença faz? É que parece uma eternidade. Ele chegou! 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 Tentei tantas coisas E no final foi tão fácil acabar com eles E por que eu não pensei nisso antes? Não, ele não pode me deixar Não pode estar morto Por favor, Lorena, não mexe nele Deus, ele não reage É, é isso mesmo Estamos aqui na rua Alexandria Um carro atropelou, por favor, não demorem Valeu meu Deus, ninguém viu quem foi? Eu vi que foi uma mulher Ernesto, meu amor Eu vi que o carro acelerou, ao invés de frear Atropelou ele de forma proposital Foi a Sarah Tenho certeza que foi ela